É o El Shaddai, o Jireh, o Rafa, é o Adonai, é Ele que é digno de toda adoração aqui neste lugar Aplaudam a Jesus, Ele é digno de toda honra, de toda glória, de toda exaltação, de todo louvor Você pode dar glória a Deus, você pode nesta noite aplaudir o Senhor, porque aqui dentro tem missionários nesta casa Oh Espírito Santo, em nome de Deus Oh, oh impressionante, infinito, ousado amor de Deus Quando esse homem chegou dentro da minha casa, Elias, ele viu dois anjos entrando dentro da minha casa e me entregando uma chave na mão Eu falei, Senhor, o que é isso? Agora eu estou entendendo Eu estou entendendo Estou entendendo, irmãos Ele rasga suas vestes Em sinal de humilhação Porque ele sabia aquilo que a sua família O que ele comprometeu na sua vida, ele vai cumprir Ele começou a boa obra, ele vai terminar Vamos se admirar Esse é o nosso Deus Rei do universo Nada é impossível Olha o nosso Deus Vamos entrar em oração, porque quando falamos de obra, parece que não conseguimos repreender este devorado Tem profeta na casa, tem profeta na casa, tem línguas estranhas na casa, tem batismo com o Espírito Santo na casa, tem removo na casa, tem mistério na casa, tem choro na casa Tchau 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 Tchau